O consciente eleitoral é um sistema que permite aos candidatos, aos cargos de deputados ou vereadores serem eleitos mesmo tendo recebido menos votos que outros concorrentes. Agora, será mesmo que o consciente é capaz de retirar a legitimidade democrática do processo eleitoral? Inácio Kesten, professor e mestre em Direito, realizou um estudo sobre esse assunto. O Direito como um médium democrático, o consciente de coligação e seu paradoxo democrático. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre pelo programa de pós-graduação em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Inácio Mendes Kesten. Para debater o trabalho, convidamos Cristiano Paixão, professor da Faculdade de Direito da UNB e Gabriela Hollenberg, advogada, especialista em Direito Eleitoral e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, DF e Cientista Política. Quero aqui agradecê-los pela presença. Professor Cristiano, Gabriela, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. De forma não diferente também ao Inácio, que hoje nos traz o seu trabalho e vamos, inclusive, acompanhar um resumo de sua obra. O trabalho analisa o sistema eleitoral de forma a averiguar a possibilidade de maximização democrática da representação proporcional que ocorre com a incidência do quociente de coligação. Para tanto, realiza-se um estudo para definir o propósito da Constituição da República Federal do Brasil de 1988 e de uma reconstrução temporal do sentido de voto e do sistema representativo. Bom, Inácio, queria que você falasse para a gente sobre a metodologia, os ramos que o seu trabalho perpassam no direito e também justamente sobre as dificuldades encontradas para a elaboração do seu estudo. Certo. Obrigado pelo convite, agradeço à TV Justiça, aos convidados que aqui estão, ao IDP que me proporcionou desenvolver esse trabalho. E, pois bem, em termos metodológicos, o trabalho se divide basicamente em duas partes. Ele, nos seus capítulos 1 e 2, existe uma pesquisa bibliográfica e, no último capítulo, existe uma pesquisa empírica relacionada à análise de dados do pleito eleitoral de 2010, de dois locais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O primeiro foi escolhido porque foi esse que me motivou a pesquisa. Foi um pleito onde a candidata a deputada Luciana Genro não conseguiu ser eleita por uma margem pequena de votos. Chegou muito próxima ao quociente eleitoral e acabou sendo preterida por outros candidatos. E São Paulo me veio à tona porque é o maior colégio eleitoral e isso me poderia permitir uma análise mais vasta sobre esse fenômeno do quociente de coligação e sua incidência no processo eleitoral. Em termos de dificuldade, a primeira dificuldade justamente é essa reconstrução do passado. Se debruçar com o passado e pesquisar tudo isso aí que tem uma história farta no nosso país, direito eleitoral, direito constitucional. A segunda dificuldade é justamente a dificuldade que eu enfrentei junto ao meu orientador, o professor Álvaro, é que deformou lá o problema de pesquisa. Ele sempre chegava e me falava, olha Inácio, não está bom esse problema. Até que, depois de muitas conversas, chegamos ao problema de pesquisa que seria, será o quociente de coligação maximizador da legitimidade democrática no sistema representativo proporcional? Então, esse foi o mote que moveu esse trabalho, esse problema de pesquisa que me debrucei, junto com o meu orientador, para pesquisar e tentar solucionar essa questão. Os ramos que passa esse trabalho, efetivamente, passa pelo direito eleitoral, pelo direito constitucional, sem sombra de dúvida, porque é um direito eleitoral constitucionalizado. Tem muito de filosofia do direito também e filosofia em termos gerais. Eu tento evitar uma inserção na ciência política, restringindo apenas ao direito. Ele também passa pela sociologia jurídica em grande monta e é basicamente essa a metodologia como se desenvolve o trabalho. Bom, vamos, então, conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Bom, Inácio, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho? Reimac, começo com o Sérgio Buarque. Sérgio Buarque me dá um argumento em Raízes do Brasil, que é o argumento do personalismo. O que Sérgio Buarque mostra é a confusão do agente público entre o público e o privado. Tratar a coisa pública como se fosse sua. E esse argumento do personalismo, eu consigo capturá-lo e levar para a questão eleitoral. E nessa construção do tempo, mostrar que o voto é personalista. A pessoa confere um voto a um deputado, a um candidato a um cargo político. A segunda obra do Reinhard Koseleck, Futuro Passado, ela me contribui justamente numa categoria histórica muito importante, que é a categoria do espaço de experiência e horizonte de expectativa. Koseleck, quando criou essas categorias, justamente para analisar a criação de alguns direitos, o surgimento de alguns direitos. E justamente o espaço de experiência é esse espaço público de vivência eleitoral do voto. Como o voto é dado nas eleições. E esse espaço de experiência conduz a um horizonte de expectativas do cidadão enquanto eleitor, que é, ao menos, a manutenção do sistema que ele já vivia. Quando esse horizonte de expectativa é rompido por algum motivo, ocorre, digamos assim, uma traição nesse sistema. E a obra de Luhmann é uma obra fantástica que percorre todo o trabalho. Essas duas primeiras obras acabam ficando mais concentradas no primeiro e no segundo capítulo, enquanto que a obra de Luhmann percorre todos os três capítulos, que é justamente o aproveitamento de categorias operativas de Luhmann, como o direito como autopoiese, a autorreferência do direito, que são fundamentais para esse resgate da memória jurídica, esse resgate de pensar o direito dentro do direito. Recorrer e justificar o direito, a validade do direito, pelo próprio direito, sem utilizar outras ferramentas que estejam fora desse sistema que é autônomo, que é o sistema jurídico. Basicamente, são essas contribuições dos autores. Ok. Queria que você falasse um pouco mais agora sobre o trabalho. O trabalho. O trabalho, como já havia dito, tem como inspiração esse pleito de 2010. E ele se desenvolve, no capítulo primeiro, justamente por uma análise do fenômeno eleitoral nas Constituições Brasileiras, do Império até a nossa Constituição de 88. Como esse sistema representativo está catalogado, como ele se efetiva dentro do nosso ordenamento jurídico nessa história do Brasil. No segundo capítulo, existe uma reconstrução do tempo, do sentido de voto, do sentido de sistema representativo nesse lapso temporal, nesse lapso da nossa história brasileira. E aí sim, aí existe uma contribuição muito grande da teoria histórica, da teoria da história dos conceitos, que também, além de Kozelek, eu utilizo outro autor que me contribui muito, que é o Fernando Brodel. A longa duração, esse é um argumento importantíssimo, que me ajuda a justificar que o voto em uma pessoa é uma marca de longa duração do eleitor brasileiro. O direito a votar em uma pessoa. E, por fim, no terceiro capítulo, existe a exploração desse cenário pragmático, que é as eleições de 2010, nesses dois estados, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E aí você pode perceber como é que funciona o quociente de coligação, como é que ele acaba reduzindo a representatividade popular. Uns dados, rapidamente, por exemplo, a candidata Luciana Genro, ela foi, obteve 129 mil votos, vamos arredondando, e o quociente eleitoral no Rio Grande do Sul, são 198 mil votos. Foram eleitos candidatos com 28 mil votos nesse estado em 2010. Justamente pela incidência desse mecanismo de atração e de redistribuição de votos dentro de uma coligação, o que eu chamo de uma adjudicação imprópria do voto. Comparando-se, por exemplo, em termos totalitários de sistema de voto proporcional, o estado do Rio Grande do Sul, em 2010, os candidatos que foram eleitos representam 3 milhões e 713 mil eleitores. Enquanto se fosse retirado essa fórmula do sistema eleitoral, 3 milhões e 971 mil eleitores estariam representados nesse sistema proporcional sem essas artificialidades. Isso acontece também em São Paulo, porque um cenário de um grande corpo eleitoral tem sua representatividade mitigada. 12 milhões e 80 mil é a representatividade com a incidência do quociente, enquanto que sendo retirada, 12 milhões e 391 mil eleitores são representados nesse cenário. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia. Até já. Estamos de volta com o Academia. Hoje, debatendo a dissertação de mestrado de Inácio Kesten, o Direito como Médium Democrático, o quociente de coligação e seu paradoxo democrático. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre pelo programa de pós-graduação em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, gostaria de lhe convidar para conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Cláusulas de exoneração e de limitação de responsabilidade de Wanderlei Fernandes, editora Saraiva. Do princípio do livre convencimento motivado. Autora, Regina Lúcia Teixeira Mendes, editora Lumenúres. Debates contemporâneos, economia social e do trabalho. De José Dari Kraen, editora LTR. Bom, o trabalho do Inácio traz necessariamente uma continha que nós comentávamos aqui, uma continha terrível de acompanhar. Não é para a primeira nem segunda série, né? Acompanhar essa continha terrível. E além do mais também alguns casos emblemáticos, nós poderíamos até comentar aqui que falamos dois, né? O caso, por exemplo, do Tiririca recentemente e também do próprio Enés, mas aí o Enés ainda tem uma outra peculiaridade, né? Mas são dois casos emblemáticos. E eu gostaria de convidar para dar início aqui ao nosso debate a Gabriela Hollenberg. Bem, gostaria de primeiro agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje. E parabenizar o senhor Inácio Kesten pelo trabalho, realmente um trabalho muito profundo, que foi realmente uma delícia ler, porque retomei aí alguns conceitos da ciência política, enfim, e do direito eleitoral, que são a minha paixão. Bem, e aí gostaria de trazer para o debate uma questão que me chamou a atenção, porque toda a fundamentação se desenvolve muito em termos da questão do personalismo, de que o eleitor vota na pessoa e não propriamente no partido. E por isso, déficit de representatividade na medida em que as pessoas que têm menos votos estariam sendo eleitas pelo quociente de coligação. Mas aí eu fiquei com a dúvida da sua opinião em relação à própria questão dos puxadores de voto, como, por exemplo, o caso do Tiririca, como, por exemplo, o caso do Enéas. Claro que o Enéas, no caso dele, o partido não havia coligado. Mas há também essa mesma disparidade na medida em que o Enéas teve uma quantidade de votos tão grande que ele conseguiu levar com ele cinco outros parlamentares. E aí, enfim, como você analisa isso em termos de representatividade? Se a representatividade está realmente na pessoa do candidato, então como é que fica isso, como você analisaria isso? Eu começo a responder essa pergunta pensando na possibilidade de se votar na legenda e não a possibilidade de votar na coligação. Existe a possibilidade do eleitor escolher votar na legenda e não existe a possibilidade de se votar na coligação. O que aconteceu com o Enéas em 2002, ele atraiu candidatos que representam não só ele, mas também a ideia do partido. E foi, não houve distribuição para outros partidos. O que aconteceu em 2010 com o Tiririca, os votos por ele auferidos serviram também para eleger outros candidatos que não do partido dele. Se o partido do Tiririca estivesse concorrendo sozinho, ao invés de quatro candidatos, eles teriam sido eleitos, se não me engano, seis candidatos. Então, justamente, existe uma distorção nesse sentido. Não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas eu acredito que é por aí essa questão. Professor Cristiano. Bom, quero de novo parabenizar o Inácio por esse belo trabalho. Eu acho que é um trabalho que tem a marca da interdisciplinaridade, pela própria bibliografia que ele apresenta para nós, um autor clássico da sociologia, que é o Nicolas Luma, um autor clássico da história e da historiografia, que é um clássico da história brasileira, que é o Sérgio Bach de Holanda. Isso mostra como o direito tem esse componente dialógico. Nós não conseguimos compreender a estrutura das eleições brasileiras apenas com os livros de direito eleitoral, mesmo direito constitucional. O fenômeno eleição é um fenômeno que serve a vários propósitos numa sociedade. Serve para reafirmar a democracia, serve para medir o grau de participação popular, e serve para o direito, para validar mandatos seletivos. Então, nós temos aí várias portas, várias possibilidades de análise. Eu teria um grupo de perguntas, que eu vou resumir em duas perguntas apenas. A primeira é uma pergunta para o pesquisador Inácio. No início do programa, falávamos aí sobre qual a metodologia que você utilizou, ou seja, qual foi a sua inclinação para isso. Você é levado a isso por um caso concreto do Rio Grande do Sul. Uma questão que me chama a atenção é você ter utilizado um caso da eleição de 2010. Portanto, nós estamos ainda com essa legislatura em andamento. Você está tratando de um caso que é um caso contemporâneo. Isso para historiadores, por exemplo, é sempre um desafio. Como fazer a história do seu próprio tempo? Os historiadores dizem, é fácil, de certo modo, fazer a história da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira, da República Velha. As fontes estão todas aí, os livros já existem e eu tenho uma relação de observador com o passado que já passou. Agora não. Agora você está se deparando com um problema que existe. Nós estamos numa discussão hoje muito frutífera sobre relação entre legislativo e judiciário por conta de questões eleitorais. Existe toda uma discussão viva. Como é para o pesquisador, que tem que produzir um documento acadêmico, se deparar com a questão do presente? E a segunda pergunta a qual você pode emendar é a questão que envolve o controle de constitucionalidade. Se a Constituição é esse médium que serve para o direito, para a política, com funções diferentes, mas é o mesmo documento, será que nós poderíamos pensar num maior grau de controle de constitucionalidade das normas eleitorais? Eu pergunto isso porque nós sabemos que leis eleitorais têm um potencial muito grande de ausência de representação, de deslegitimação, como os casos que você estudou, o caso recente da Itália, em que uma lei eleitoral muito distorcida para garantir a representatividade dos partidos da governabilidade, traz uma série de distorções no público votante. Então, são essas duas questões. Como é para o pesquisador, Inácio, se deparar com o tempo presente? E quais são as possibilidades de controle de constitucionalidade das normas eleitorais a partir da sua experiência? Obrigado, professor Cristiano. Se relacionar com o presente e o passado imediato. No livro do Kozelek, ele cita um barão, que eu não me recordo, e fala sobre a possibilidade de fazermos história. Seria uma história prospectiva. E talvez, com o Kozelek, você possa pensar em fazer história com essa questão do horizonte de expectativas, o que nós queremos para a nossa sociedade. Então, ao me relacionar com algo tão recente como 2010, eu não só estou relatando a história, mas também estou me projetando nesse horizonte de expectativas, colocando passado e futuro juntos e catapultando a sociedade nessa questão. Sobre o controle de constitucionalidade, e essa é uma questão muito nevrálgica e muito tensa também, porque no meu trabalho, eu tento sair por duas estradas, que é tanto o controle desse específico ponto normativo, quanto o legislativo reformar a sua própria Constituição. lógico que eu preferiria que a instância parlamentarista se comovesse e abrisse o debate, porque justamente esse dispositivo tem o poder de criar grandes blocos partidários que acabam subtraindo e aligiando a minoria desse debate político. Agora, é claro que um controle concentrado sobre esse aspecto, eu também não vou poder descartar, num momento que a própria justiça também faz parte da democracia, também é uma instância que ajuda, e aí sim o direito como médio democrático. Tanto o direito vem pelo legislativo, quanto pela justiça, ao colocar esse efeito descarregante dentro do sistema jurídico. Eu acredito que seja por aí essa questão. Eu gostaria também, se você puder fazer uma análise sobre essa questão da representatividade, retomando a questão do personalismo, porque você disse da questão do voto na legenda, então por isso não teria aí um déficit de legitimidade. Mas aí, não seria um pouco aí a falta de informação do próprio eleitor, porque o que a gente vê hoje é que quem está lá no parlamento, muito embora esteja lá para votar num determinado projeto de lei, quem efetivamente se posiciona acaba sendo partido, porque a maioria das votações é feita pelo colégio de líderes, enfim. Então, ele está ali, mas ele não tem muito como defender a sua própria posição. Então, não seria mais um déficit da própria informação, de uma consciência do eleitor de que, muito embora ele esteja escolhendo uma pessoa específica ou para representá-lo, aquela pessoa vai estar representando antes o que o próprio partido está definindo como uma bandeira, como um projeto político. E uma outra questão que eu gostaria, se fosse possível, que você também falasse, é sobre essa questão da distribuição das sobras, que é super interessante, inclusive tem uma DPF no Supremo que também trata da questão, e você também abordou o seu trabalho, e que é da maior importância, porque, e retomando também uma questão do controle de constitucionalidade, justamente porque essa discussão o Supremo ainda não adentrou, e seria aí talvez uma outra cláusula de barreira que teria, enfim, o Supremo que analisar a constitucionalidade disso, tendo em vista a Constituição Federal de 88. Sobre o personalismo, é lógico que nós podemos identificar na história, e eu acho que ainda existe uma reprodução desse sistema, que é, o que você falou dos puxadores de voto, que são os chamados messianismo. Nós temos uma cultura de líderes messiânicos, e esses líderes messiânicos estão ainda dentro do nosso sistema. Pois bem, eu não saberia como contornar esse problema que tu colocas, mas é de se pensar sobre essa questão, é bem complicado. E a segunda pergunta, qual foi mesmo? A questão da distribuição das sobras. A distribuição das sobras. Eu abordo rapidamente no meu trabalho sobre isso, porque eu acredito que essa é uma parte muito mais de ciência política do que do direito. Eu acredito que o problema do direito é mais fundo, que é a questão da traição eleitoral com o próprio eleitor, dele ser votado, dele votar em alguém, essa pessoa, esse voto ser direcionado para outra pessoa, ou para outras pessoas. A questão da distribuição das sobras é algo de direito partidário, ou de ciência política mesmo, que foge um pouco do escopo do meu trabalho, e que eu também não saberia chegar a alguma decisão firme. Deve fazer controle de constitucionalidade sobre essas sobras? Como é que fazer? Qual o resultado? Isso não foi pensado no meu trabalho, então não saberia te esclarecer essa situação. A Gabriela traz um tema interessante, que é a questão da falta de conhecimento por parte do próprio eleitor, com relação a esse direcionamento. Como eu brinquei agora há pouco, não é qualquer pessoa que, inclusive, sabe fazer ou interpretar essa continha, que ela é, né? Agora, sim. Rima, outra coisa, esse direcionamento que eu acabei de falar, é muito curioso como as coligações, e a partir da possibilidade de se coligarem em estados diferentes da União Federal, no plano nacional, a pessoa não sabe mais quais são as coligações. As pessoas sabem as suas coligações dentro do seu Estado, dentro daquele mitocosmo, mas não sabem quais são as coligações nacionais. Quero aqui agradecer a Gabriela Hollenberg por participar do programa Academia de hoje, também ao professor Cristiano Paixão, muito obrigado, ao Inácio Kesten, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. E você também pode trazer a sua tese ou dissertação para ser apresentada aqui no programa. O endereço é academia.stf.jus.br. E o programa também pode ser visto na internet. www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro.